E aí pessoal, tudo beleza? Bom, como vocês viram aí no último episódio, ele me entregou esse corpo, ficou bonito, ficou super profissional, mas agora eu tenho que montar ele de novo, voltar a ser uma guitarra, né? Então a gente vai remontar essa guitarra, vamos ver o som dessa guitarra, espero que vocês gostem. Vamos lá! Quais ferramentas você precisa para começar a construir instrumentos musicais? Nada disso! Eu pego materiais na rua e transformo em projetos inesquecíveis. Meu principal objetivo é encontrar soluções de baixo custo para o mundo da música. Meu nome é Jonatas e você está assistindo Lutieria de Pobre. E aí pessoal, tudo beleza? A gente vai remontar essa guitarra com as mesmas peças, tá? Algumas peças estavam faltando, eu vou utilizar peças reaproveitadas aí de outros projetos, né? Peças que eu ganhei de inscritos do canal, tá? Então se você tiver peça parada aí, não sabe o que fazer direito, manda pra cá que eu dou um jeito de usar, tá bom? Um dos captadores, era o captador que foi pro baixo de skate, tá? Lembra do baixo de skate que eu fiz, coloquei um captador de guitarra, um single que eu tinha parado, né? Já foi da Stradocaster, né? Daí agora era do baixo de skate e agora tá vindo pra essa Yamaha aqui, tá? Nada se perde aqui. E o baixo de skate vai ter novidade dele em breve, vai ser leiloado, tá? Então o próximo episódio aí, depois dessa semana aqui, na próxima semana eu já anuncio o leilão, como vai funcionar, tá? Fica de olho aí, verifica sua inscrição no canal, tá? Vamos montar então a guitarra, acho que é o que todo mundo precisa ver agora, né? Vamos ver como que fica a cara disso, como que fica o instrumento com tanto detalhezinho ali, né? Vamos ver, vai ficar bonito. Vamos ver, vai ficar bonito. A guitarra tava sem alavanca, eu resolvi comprar uma alavanca na internet e não pesquisei muito sobre o assunto. Acontece que existem vários tamanhos de alavanca e vários tamanhos de rosca, tá? Essa daqui tinha uma rosca de 5 milímetros e eu comprei a rosca de 6 milímetros. Aí não cabe. O que eu vou fazer? Vou jogar fora a alavanca que eu comprei? Não, né? Vocês conhecem, sabem que eu não sou desses que jogam a coisa fora. Então o que eu vou fazer? Eu vou alargar o furo da rosca, tá? E vou passar a alavanca nova. Eu vou usar um macho. O macho é uma ferramenta que é quase um parafuso, tá? Ele é um parafuso com alguns rasgos pra ir cortando. Ele é um material mais duro, tá? Então eu prendi na parafusadeira, tá? E vou passando ali. Eu coloco um torque baixo na parafusadeira pra não forçar também o macho, tá? Se eu colocar muito forte, pode quebrar. Então eu deixo ali, na hora que dá uma travada, eu paro e volto no sentido contrário. Daí eu ponho pra avançar, avança um pouco, para e volta. E assim eu consigo ir abrindo o rasgo sem estragar o macho, sem estragar nada e é bem rapidinho. E assim eu consigo ir abrindo o rasgo sem estragar. E assim eu consigo ir abrindo o rasgo sem estragar. Ok, eu tenho três capinhas aqui. só uma delas alinha os polos, então não é que põe aqui a capinha no polo, ela alinha. Os outros aqui não bate o alinhamento da capinha com o alinhamento dos polos, que sempre sobra aqui ó, aqui desse lado sobra um pouco, aqui sobra um pouco, né, a mesma coisa pra esse aqui, né, e não adianta trocar as capinhas, tá sobrando, né, ah, você tá com o captador errado, provavelmente, mas eu vou usar esse captador, isso que é o que eu tenho, tá, e eu não vou, não tem outra capinha, só tem esse captador, eu vou fazer o que, vou rasgar aqui no meio e deixar uma linha reta aqui. Olha lá que bonito, né, profissional, é assim que eu faço. A gente dá pra ver, né, um tá um amarelinho, o outro tá mais branquinho, né, então amarelo, mais branquinho, né, tem as sujeiras grudadas, tudo, eu tô limpando, vou limpar todos eles, tá, e vou abrir esses dois aqui, igual esse aqui, né, vou abrir aqui no meio, vai ficar diferente, né, é o que eu faço, não tô nem aí, essa é a minha cara, né, de adaptar o que tem pra fazer funcionar, né, então você vê a diferença de cor, de sujeira, né, tem sujeiras que não saem simplesmente só de lavar, né, e aí precisa dar uma raspada agora mesmo, pra tirar os excessos. Os potenciômetros, vieram alguns potenciômetros junto com a guitarra ali, e estavam lá, todos esses anos parados, peguei, joguei um olhinho desengripante ali, mexi, tá funcionando, vamos a eles. Tchau. 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 Nesse final deu pra ver que amassou a lata na hora que eu apertei o parafuso. Aí eu voltei um pouquinho ali, fui ajustando depois pra não ficar tão amassado. Mas com a parafusadeira no torque total amassou uma lata ali que tinha. Pode ser que eu tenha pego uma latinha errada, não sei se eu tenho mais de uma ali, preciso olhar na minha bagunça de peças. Ou pode ser que está faltando, tem algumas que tem um plástico, uma borda de plástico que faz a moldura da chapa. Então às vezes está faltando isso, não é que apertou, ele desceu mais do que devia. De qualquer forma eu já ajustei, fui na mão ajustando, ficou tudo em ordem. Aí a guitarra, a Yamaha que eu reformei aqui e o Cristiano fez essa pintura hidrográfica. Olha lá o resultado. Beleza, chegou a hora que todo mundo esperava. Vamos ver o som dessa guitarra? Essa semana eu peguei a guitarra, comecei a testar. Esse episódio aqui foi feito agora. Na hora de testar a guitarra, eu peguei e liguei ela, comecei a tocar. Falei, cara, tem um timbre bacana aqui. E aí comecei a tocar, saiu um riff bacana. Falei, vou fazer uma música com isso. Dessa música aí, eu peguei e abri a Bíblia, Isaías 50. Falei, cara, tem tudo a ver com o que eu faço aqui. Isaías 50 é uma passagem que fala de um profeta. E Deus falou com ele e ele tinha que conversar com o povo. E o povo batia nele e socava ele lá. Fala que estão a muro nas costas, arrancaram a barba dele, arrancaram os cabelos. Mas ele ficou lá para falar o que tinha que falar. E aqui no canal já aconteceu várias vezes. E eu trazer uma mensagem diferente, né? Eu trago as reflexões sobre o que eu acredito. E às vezes já vejo gente reclamar. Tem gente que fala, pô, o instrumento ficou muito legal. Mas essa pregação aí, eu passo. O que estragou foi a pregação, né? Mas eu estou aqui para pregar também. Então, um pouco dessa mensagem do que eu faço aqui, é levar as pessoas para perto de Deus. Não é só fazer instrumento musical. Então, se você tem um problema, corre para Deus. A solução não vai estar em políticos. Não vai estar na esquerda, na direita. Não vai estar no governo. Nada disso vai trazer solução para o nosso mundo. A solução está em Deus. Então, tem um problema, corre para Deus. Tenta falar com Ele. Te garanto que Ele vai responder. Tá bom? É isso aí, pessoal. E, falado isso, vamos para a música que tem tudo a ver com isso que eu acabei de dizer. Aí, nessa semana, então, eu compus a música, já gravei e estou lançando aqui agora. Foi na correria, não sou um bom cantor, né? Mas, tá aí. Espero que vocês gostem. Vamos lá. E aí Amém. Sabedoria Sabedoria Falou comigo A consolar Cansados Me chamou De manhã Meu ouvido O soberano Me falou Não me escondi Fiquei Não me envelhei Não me envelhei Pois o justo Que está Aqui Eu confiarei E pra quem Que cadeia na escuridão Escure-se nos Seus pés Seus pés Aparece nele Sua luz ele é Cuidado você Que acha que é triste Se aquece Seus pés Seus pés Seus pés Não me escondi Fiquei Não me envelhei Não me envelhei Não me envelhei Me deram Me deram suco nas costas Suco nas costas Tema na queira Me deram Suas costas Tava na cara E não me envelhei Sua luz que sai E não me envelhei Não me envelhei Não me escondi Escondi No 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 Non me Ci Fiquei Não me envelhei Pois Deus Fiquei aqui Nele confiarei É isso aí pessoal, o que você achou da música? Gostou? Deixe seu comentário aí As reflexões sobre a série Gostou do trabalho do Cristiano? Tem o contato dele aí, quer fazer esse tipo de trabalho? É lógico, ele é um profissional Está disponível para fazer o trabalho para você Se você pagar bem Tá bom? É isso aí pessoal, um abração E nos vemos em uma próxima, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau